De Milão, recatada e austera, é Prada, inverno 2013-2014, saltos super altos, cintura definida. A mulher 2014 da marca vem com visual relaxado, cool, visível nas mangas puxadas, nos botões abertos e os cabelos molhados. As listras largas marcam, os tons vermelho e azul se fazem presente. Casacos e mangas com pele conferem o glam. Leves brilhos em delicados bordados. Prada, inverno 2013-2014, de Milão para o Over Fashion. E olha a Dani Vinic na temporada de Moda Paulista. Fazia tempo que não aparecia por aqui, né Dani? Pois é. O que estamos vestindo? Dá pra falar? Vocês, né? E os filhos em casa, tudo tranquilo? Ótimo, graças a Deus. Daniela, o nosso cinema brasileiro está empolgando cada vez mais, não só o público, como a classe artística, né? Devido aí o Oscar, ao reconhecimento internacional. Eu queria saber de ti, como tu vê o nosso momento atual de cinema e você gosta de fazer cinema? Eu, em primeiro lugar, eu amo fazer cinema, eu sou uma cinéfila de carteirinha. Eu vejo o cinema de uma forma muito especial, não por ser atriz, mas por ser uma telespectadora também. Por ser uma pessoa que curte cinema, ver, assistir, ir ao cinema mesmo. Eu acho que a gente está num momento que a gente não pode deixar a peteca cair. Eu estou fazendo cinema, não é porque eu estou fazendo cinema hoje que eu estou falando isso. Eu acho que a gente precisa ir ver o nosso cinema. Eu acho que isso é o que vai calcificar, eu acho que isso é o que vai estruturar melhor. É a gente ir ver o produto que a gente faz. Daniela, independente do seu talento, você é muito admirada pela tua beleza, pelo teu físico. Quero saber os teus cuidados. Faz ginástica, como é que tu te cuida? Eu faço, enfim, eu sou balerina clássica, formada e tal, mas eu me cuido assim. Eu faço ginástica, faço musculação, quando dá também. Não sou aquela neurótica que fica na academia e tal, todo dia. Nem dá tempo de ser assim, mas eu procuro me cuidar assim. Uma dieta em especial? Não, eu sou chocólatra, como pra caramba, como sem culpa. E o verão, pra encerrar, porque a gente está vendo as passarelas do verão. Como é que é o teu verão? Tem algum look que tu aposta mais, Dani? Olha, eu acho que o verão é uma coisa muito carioca, né? Assim, eu como boa carioca, adoro o verão. Então, pra mim, eu acho que o mais importante é você se sentir bem. E estar não dentro, assim, de um conceito, de uma moda estabelecida. Mas eu acho que dentro do que você se sente melhor. Obrigado, Dani. Nada. Obrigado, Dani. Obrigado.